As novas estão soltas de tarada Levante as mãos, mostra que é brava As mulheres do baile que tem fama de tarada Levante as mãos, mostra que é brava As mulheres do baile que tem fama de tarada Bota um vestidinho daquele jeito que chega Vai se preparando, as novas estão na pista Sai para a caçada na balada, eu sou sinistra Jeito de donzela, constito de bandida As absolutas quando pega é assim, ó Quando pega na madruga, rasga sua roupa e tara Depois que namora, dá um beijo e rala Elas são sinistra, elas são muito danada Cuidado com elas taradas da madrugada Levante as mãos, mostra que é brava As mulheres do baile que tem fama de tarada Levante as mãos, mostra que é brava As mulheres do baile que tem fama de tarada As novas estão soltas de tarada Levante as mãos, mostra que é brava As mulheres do baile que tem fama de tarada As mulheres do baile que tem fama de tarada Bota um vestidinho daquele jeito que chega Vai se preparando, as novas estão na pista Sai para a caçada na balada, eu sou sinistra Jeito de donzela, constito de bandida As absolutas quando pega é assim ó Quando pega na madruga, rasga sua roupa e tara Depois que namora, dá um beijo e rala Elas são sinistra, elas são muito danada Cuidado com elas taradas da madrugada Levante as mãos, mostra que é brava As mulheres do baile que tem fama de tarada Levante as mãos, mostra que é brava As mulheres do baile que tem fama de tarada